Agradecer pela entrevista, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Primeiramente, gostaria que o senhor nos desse uma introdução da história do Mosteiro da Santa Cruz, se possível. Bom, nós somos uma fundação do Mosteiro do Barro, um mosteiro que tem por padroeira Santa Maria Magdalena, o Mosteiro Santa Maria Magdalena do Barro. Ele mesmo, fundado então por Dom Gerard, que vinha do Mosteiro de Tournai, na França. Dom Gerard tinha estado no Brasil para uma fundação em Curitiba e devido ao progressismo, ao Vaticano II, ele não se entendia mais com o seu superior e pediu para voltar para a França. E lá na França, ele também não quis ficar no Mosteiro de origem, que é o Mosteiro de Tournai, no sul da França. E ficou em dúvida ainda, foi para Fongombo, passou também na Cartuxa e finalmente se instalou no sul da França, na localidade chamada Bedouin. E foi lá que se iniciou o nosso Mosteiro, já com o nome de Santa Maria Magdalena. E devido ao aumento da comunidade, porque ele havia recorrido a Dom Lefebvre, para ordenar os seus padres. Isso atraiu, então, rapazes, suas vocações de diversos lugares, do mundo inteiro, por causa da sua união com Dom Lefebvre, guardando, então, não só a liturgia tradicional, mas também a doutrina. E foi lá, então, que eu entrei em 74 e fui ordenado em 80, o nosso Lefebvre, com todos os outros padres do Mosteiro, ordenados por Dom Lefebvre. O primeiro ordenado foi Dom Lefebvre, Dom Jean de Bellevila, em 76, juntamente com o Mons. Williams, na mesma ordenação. Em 86, Dom Gerard nos enviou, com Dom José de Vanier, para ver o terreno no qual estamos agora, e ver se era possível fazer uma fundação aqui. Dom José de Vanier voltou à França, para dar a resposta dessa enquete, dessa visita, e eu fiquei aqui. E como já estava mais ou menos combinado, estava bem decidido, a gente já começou aqui as construções, e Dom José de Vanier voltou, em 87, com outros monges, totalizando no final do ano de 87, seis monges, três padres, então, Dom José de Vanier, Dom João da Cruz, e eu mesmo, e depois três irmãos, Irmão Clássico, Irmão Maria e Irmão Paulo. Em 88, então, o mosteiro foi fundado oficialmente, dia 3 de maio de 87, com a presença de Dom Castelmaia, que venceu a nossa capela, e na época a capela não estava feita ainda, mas que esteve presente na fundação oficial do mosteiro. No mesmo ano, no final do ano, Dom Gerard veio, e Dom Castelmaia veio, também, para a festa de exaltação da Santa Cruz, de 87. Aí foi vencida essa capela, que é a nossa capela atualmente. Em 88, Dom Gerard vai fazer um acordo com a Roma, que nós seríamos obrigados a nos separar de Dom Gerard. Momento difícil, mas que foi um grande alívio para nós, porque nós já sabíamos da posição tanto ambígua de Dom Gerard, que admirava muito o carnal Ratzinger, e já tinha querido fazer um acordo, pelos anos 84, 85, e não fez por causa de uma insistência de Dom Lefebvre, e dos amigos também, para que ele não fizesse, mas ele queria fazer. Em 88, ele já se desconfiava que iria fazer, ele estava descontente com a sagração dos quatro bichos, e foi o que aconteceu, então. Ele fez um acordo, e nós, então, nos rompemos com ele. E assim, de lá para cá, viemos batalhando, tivemos uma fundação na França, a pedido de Dom Lefebvre, que dizia, reforce Santa Cruz, e funde em seguida na França, onde se encontrará ajuda e vocações. E foi assim que se fez a fundação de Notre Dame de Belé, Nossa Senhora de Belé, que atualmente conta com quase 30 mãos, devido a esse bom conselho de Dom Lefebvre. Qual foi a influência do grupo Gustavo Corção na época, Dom Lefebvre, da formação, da tradição no Brasil, e mais especificamente do mosteiro? Meus pais tinham sido alunos do grupo Gustavo Corção, e quando a minha família foi morar no Rio, ela era do Rio, nós tinha ido para a Volta Redonda, e voltamos para o Rio, e pouco tempo depois, nós estávamos no Rio, minha mãe me levou para assistir uma conferência de Gustavo Corção. E a partir desse momento, meus pais iam sempre às aulas que lhe davam, uma vez por semana, meu pai e minha mãe iam, eu comecei a ir também, e durante sete anos segui as aulas, as conferências que lhe davam no Rio de Janeiro. Meu pai fez parte da fundação da Permanência, que foi fundada em 69. e foi a Gustavo Corção que eu perguntei onde ele achava que eu devia ir no momento, durante essa crise da igreja. Ele me disse, eu sei para onde você não deve ir, mas para onde você deve ir, realmente eu não posso dizer nada. Mas conversa vem, conversa vai, ele teve conhecimento do seminário de Econa, de Dom Lefebvre, e a secretária dele, Dona Graça Pierotti, um dia me disse, se você fosse meu filho, é para lá que eu te mandaria. Então procurei saber quem era o Dom Lefebvre e acabei escrevendo para Dom Lefebvre e me respondeu, mas vocês têm aí no Brasil um grande bispo, Dom Antônio de Casta Maia. Mostra-me bastante desapego do Dom Lefebvre, que não poderia pegar as vocações potencialmente poderiam ter sigla de Dom Antônio Casta Maia. Então eu fui a Campos, mas devido a alguns acontecimentos, uma certa presença um pouco marcante da TFP, que tem problemas para a TFP, acabei não entrando lá. E foi quando me falaram de Dom Gerardo. Então eu acabei indo Dom Gerardo, que Dom Corção conhecia também, tinha conhecido quando o Dom Gerardo tinha estado no Brasil. Fui assim, então, seguindo essa linha já de Corção, que nós descobrimos o resto da tradição pouco a pouco. Dom Lefebvre, nesse tempo, já sabia da influência da TFP sobre não castro mais? A TFP havia ajudado o Tietos Internacional, então ele tinha uma dívida de gratidão porque o rapaz do TFP havia ajudado os bichos fiéis durante o concílio, sobretudo a distribuir os folhetos que eles faziam. Também acho que a digitava, a ter a máquina. E a TFP, do ponto de vista doutrina, tinha feito coisas muito boas, inclusive um livro do Arnaldo de Gidalgo da Silveira sobre a questão da missa e a questão do Papa que durante um certo tempo como o senhor Lefebvre dizia é atualmente o melhor livro sobre a questão. Então a influência da TFP tem dois aspectos, um aspecto bom e depois um aspecto que não era tão bom assim e que causou a separação de Dom Antônio Castro Magno em 1984, se não me engano, falou por dever de consciência e não podia mais apoiar a TFP. A declaração de Dom de Cássio Maia quando ele há relatos em que ele teria dito que a TFP viria agindo como uma seita. Isso realmente procede? Olha, ele não falou muito sobre o assunto, publicamente não falou muito. Mas em privado sim, penso que ele falou isso devido a uma atitude quase um culto que se prestava a doutor Plínio e saia um pouquinho do que é normal do que fazia. Agora transferindo esse começo, depois disso tivemos um tempo de paz, se assim podemos dizer, com algum desenvolvimento não só no Brasil como a tradição na América do Sul e agora novamente tivemos parece definitivamente entramos num tempo de crise muito grande aonde aonde víamos que o bastião maior da tradição não o único mas o maior deles parece estar na mesma direção de Dom Gerard qual é perante essa situação qual é a melhor forma de combatermos essa nova caída de uma grande parte da tradição no Brasil e no mundo? Eu penso que a melhor forma é a que Monsolio Efebio nos havia aconselhado é de quando Dom Gerard fez um acordo bom, tem um período antes do acordo e um período depois do acordo período antes do acordo Dom Gerard já queria ter feito Dom Monsolio Efebio se opôs falou para ele não fazer insistiu para ele não fazer queria para os amigos agirem sobre ele e estava de sobreaviso a respeito de Dom Gerard e certamente ele não teria aconselhado alguém para entrar no Barro naquela situação e logo que Dom Gerard fez o acordo ele nos aconselhou separar inteiramente de Dom Gerard a situação de hoje é semelhante um pouquinho diferente porque o que está dizendo Dom Felé é mais grave do que Dom Gerard dizia ao menos publicamente antes do acordo então Dom Felé já cedeu doutrinariamente já disse coisas que Monsolio Efebio jamais teria admitido e penso se ele estivesse vivo ele teria repreendido vivamente Dom Felé a respeito da verdade religiosa a respeito do concílio e tudo mais que ele já disse e também essa atitude de contato com Roma o Dom Gerard tinha ido a Roma e tinha voltado dizendo em 84 daí que ele tentou fazer um acordo em 84 em 84 ou em 85 dizia Ratzinger é o homem com o qual a gente pode tratar Monsolio Efebio é um homem fechado demais que está como emburrado no seu canto e não quer tratar com Roma então essa atitude Monsolio Efebio evidentemente viu um perigo imenso em Dom Gerard nesse contato essa admiração que ele começou a ter com o canal Ratzinger que parece muito com a atitude que tem Dom Felé tendo assim uma confiança ingênua mas que ele não tem direito de ter devido ao fato dele ter tido toda a experiência de Dom Efebio que foi comunicou aos seus filhos é incompreensível que Monsolio Efebio se deixa trair por um homem do qual Monsolio Efebio já havia tão bem explicado o pensamento e as manobras e tudo que Roma tem feito contra a tradição então na percepção do senhor tanto Dom Marcelo Efraev como Dom de Castro Maia agiriam diferente do que as pessoas que ainda estão pensando que a fraternidade ainda há como ser salva bom se eles estivessem vivo talvez salvariam a fraternidade tanto ser salvo ou não acho que é um outro assunto uma pouca parte mas a atitude é completamente diferente se eles estivessem vivo eles teriam uma influência sobre a fraternidade que eles não podem ter mais mas é evidente que eles teriam seu posto a Monsolio Efebio vocês diriam para todo mundo sair agora mas isso é uma situação que a gente não é possível reconstruir porque eles não estão aí e a autoridade moral deles que havia feito a fraternidade se manter me parece a autoridade moral Monsolio Efebio não era mais superior da fraternidade nos últimos anos ele havia passado a autoridade para uma parte moderna e mesmo quando ele fez essa agração ele não era superior da fraternidade nós queríamos dizer que ele era o chefe a autoridade moral evidentemente indiscutivelmente a autoridade moral da tradição então o que ele disse sobre a sagração motivou o consentimento a unanimidade em torno da sua proposta e se eu tivesse vivo hoje eu penso que a mesma autoridade moral teria feito a rejeição das ideias do Monsolio Efebio e da sua demissão eventualmente agora falando um pouco mais especificamente do clero não tanto dos fiéis mas do clero que acredita que mesmo com essa mordaça que existe hoje entre os padres aceitando de certa forma o compromisso com a verdade a desculpa que eles usam geralmente é de poder ajudar as almas que estão ainda por dentro da fraternidade ou estar por dentro da fraternidade para tentar convertê-la de volta mas por dentro o que o senhor acha nessa atitude que muitos bons padres mas que parece que falta um pouco de coragem qual é o conselho que o senhor daria para esses padres que veem irmãos sendo bem irmãos eles veem os irmãos sendo atacados os fiéis sendo perseguidos mas ainda assim eles não tomam a decisão de seguir a verdade pregada por Dom Marcelo Lefebvre Dom de Clássio Maia então eu diria que eles devem falar falar porque eles são sacerdotes eles têm responsabilidade e foi o que fez Monsulio Lefebvre e Dom Antônio eles começaram falando falando e agindo mas nunca deixaram de falar se um padre começa a falar e dizer que está certo que está errado Deus o ajudará porque ou ele será expulso a fraternidade ou alguma coisa vai acontecer mas o importante é falar falar explicar para que as almas não caiam nessa armadilha nessa falsa ideia de que Roma mudou e que foi que todos que fizeram acordo tentaram convencer os seus subalternos e a paz devem ajudar na resistência cada um a sua maneira mas ajudando na resistência faça a maneira igual a mais eficaz se frescando o auxílio da sua própria pessoa vir a ajudar o padre do meu apostolado mas o mais importante parece no primeiro momento é ensinar a doutrina e deixando bem claro que essa nova orientação de Monsulio Lefebvre não é conforme a tradição dizer que a liberdade religiosa é muito muito limitada é a liberdade religiosa é o ponto central do ataque liberal contra a igreja ela não é nada limitada ela é muito bem sabe-se muito bem o que ela é ela é a descristianização da sociedade católica descristianização da cristandade destruição do reinado social do nosso senhor não tem muita consciência de que isso significa mas significa a destruição da família das leis da escola da família dos tribunais da atitude dos médicos dos hospitais destruição completa do meio católico no qual a alma pode se crescer espiritualmente e salvar é muito difícil salvar no mundo de hoje especialmente por causa da liberdade religiosa que é herdada da Revolução Francesa ou seja da Revolução diminuir a gravidade dessa situação é trair a missão de Episcopal de educadores bispos da igreja docente de ensinar não só a verdade mas denunciar o erro então os padres que querem existir devem fazer esse trabalho repetir o que Mons. Leferos ensinou não é outra coisa senão o que ensinou Santo Edésimo e todos os papos que precederam Vaticano II especialmente os papos que condenaram os irmãos modernos Dr. Tomás quando foi que o senhor ouviu que era tempo de falar e qual foi o mês exatamente o artigo que teria sido a sua primeira a primeira vez que o senhor falou contra toda essa situação de hoje e nos encontramos hoje nós vimos assim aos poucos vendo que havia alguma coisa que não estava bem devido a repetidas declarações do padre Sustiderbe sobretudo dizendo que era necessário uma regularização contra o Roma um estatuto semelhante do aposideio e coisas desse tipo não lembro exatamente os termos mas digamos uma prelazia pessoal que nos lembrava a atitude de Campos e a atitude de Dom Gerardo então nós fizemos um artigo que chamou Duas Correntes no qual não citava os nomes de ninguém então dizíamos que havia Duas Correntes quando foi isso? isso foi penso que maio do ano passado talvez um pouquinho antes de maio antes de maio talvez março bom por aí abril março não me lembro exatamente e apesar do o artigo não fazer referência a nenhuma pessoa em particular ele foi muito mal visto por nosso o Falei mal visto também aqui pelo padre Bouchacur e mal visto aqui também no Brasil Dom Lourenço por exemplo gostou e o que é estranho porque eu não citava ninguém e se bem dizia que havia Duas Correntes e que a nossa corrente era aquela que era contra o acordo que nós pensamos que a solução da crise atual é a conversão do papo e que ele volte a ser um ele ou o sucessor pode ser um papo integralmente catórico não havíamos outra solução senão a conversão da própria autoridade o senhor recebeu alguma advertência direta seja do superior na América do Sul ou de Mazingen Dom Feler ou de Dom Galareta por causa do artigo não já tínhamos tido algumas dificuldades com o senhor De Galareta e o senhor Feler mas por outras razões pode haver também uma razão doutrinal mas não posso afirmá-lo mas de fato tivemos algumas dificuldades de relação de o senhor Galareta achava que era útil deixar o mosteiro agora dizer que havia uma relação entre isso e a doutrina eu não posso afirmar desde quando o senhor estava sofrendo pressão de Dom Galareta para deixar o mosteiro isso é uma história muito antiga é verdade que eu não tenho uma saúde muito boa é verdade tem erros no meu governo pode ser erros administrativos algumas coisas podem se indicar mas havia já desde a separação do Dom Gerard houve uma certa algumas pessoas queriam que eu deixasse o cargo isso já é uma coisa antiga já faz então quase 25 anos e eu escrevi escrito na época a Dom Lefebvre que me havia encorajado a não a permanecer no cargo e me havia dito de fato eu havia consultado ele e ainda é como para isso e havia dito para ele que a parte administrativa não era o meu ponto mais forte ele me respondeu é bom para um superior ser um bom administrador entretanto isso não é o principal o principal é a orientação espiritual do mosteiro e na época me havia aconselhado a não deixar o cargo ok e o senhor mudando um pouco de assunto para fora do Brasil o senhor vem acompanhando a luta de outros religiosos como disse em outros países e se estiver qual seria a melhor maneira para consolidarmos a relação de todos esses padres e esses religiosos espalhados pelo mundo penso que se pode resumir toda essa atitude numa simples frase ajudar a resistência resistência não é outra coisa senão guardar a herança de Dom Lefebvre ou seja guardar a tradição ou seja guardar proteger transmitir aquilo que nós recebemos recebemos de quem da Santa Igreja ou seja então continuando a Santa Igreja pelo que a gente tem acompanhado da história do senhor da história do mosteiro a gente pode verificar que o mosteiro o senhor já passaram por várias brigas no entanto o senhor continua firme forte nós aqui tivemos a possibilidade de testemunhar até na parte administrativa o mosteiro está muito bonito tudo muito organizado vemos que os 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 satisfeitos qual é o segredo para aguentar tantas batalhas e continuar firme mais importante aguentar tantas traições e tantas traições tantas falsas acusações etc bom pergunta delicada eu penso que é a previdência espero que o senhor esteja contente com os ofícios que são cantados matinas sempre foi mantida devido a minha saúde eu não não posso estar no ofício de matinas mas a comunidade tem mantido nesses 25 anos o ofício de matinas às 3h30 da manhã e os ofícios durante o dia que são cantados penso que nas suas partes essenciais a regra de São Bento tem sido observada penso que isso que é o segredo que nós guardamos a regra de São Bento nós seremos abençoados eu penso que isso que tem acontecido nós vemos que o Brasil hoje é um dos centros da resistência temos dois mosteiros talvez não em número de fiéis talvez não mas em qualidade em importância acho que nós estamos muito bem você acha que a gente tem um ditado no Brasil que diz que Deus é brasileiro você acha que o que seria qual seria a razão de a gente estar conseguindo ser hoje um exemplo para o resto do mundo bom primeiro perguntas delicadas porque exigem uma visão muito geral que não é fácil de ter mas digamos alguns aspectos primeiro o aspecto da resistência eu penso que para nós para nós monjos a decisão foi mais fácil do que para um par da fraternidade porque nós corremos menos riscos e também as escudades que tivemos com o Campos e outros e com o Dom Gerardo já nos tinham dado uma certa experiência então acho que isso facilitou pois nós estamos também na conjunção de duas heranças conjunção de dois ao mesmo tempo nós conhecemos o Mons. Lefebvre conhecemos também o Doutor Casta Maia isso posso ter ajudado também a ter uma a ter uma uma facilidade maior um duplo depósito a conservar tendo conhecido pessoalmente os dois e muitos monjos aqui também o Mons. Batista por exemplo vem de Campos e por outro lado o resto é o segredo de Deus o segredo da graça de Deus não saberia explicar o porquê mas parece que Bill 12 disse que viria um tempo onde os países do Unisfério Sul conservariam e ajudariam o Unisfério Norte conservariam a fé e ajudariam e trariam alguma ajuda para o Unisfério Norte os Estados Unidos os Estados Unidos tem resistido de maneira brilhante graças ao padre Pfeiffer e o padre Heiko e os outros padres que os ajudam o padre Hengrose e outros mas ontem a sua palavra de Bill 12 isso é um segredo de Deus segredo de Deus é o segredo de Deus não posso fazer nada por fim então Tomás a gente gostaria de te agradecer pela oportunidade de essa entrevista conversa com o senhor e por fim o senhor poderia mandar uma mensagem para os católicos da resistência que se encontram confusos nesse momento antes de terminar a entrevista o senhor levéio costumava terminar em seus sermões ao menos frequentemente terminava com essas palavras nós continuamos e essa palavrinha on continue em francês dava muito ânimo a todo mundo a gente continua a gente continua aquilo que a igreja sempre fez a gente continua aquilo que sempre santificou as almas a gente continua fazendo aquilo que os santos nos ensinaram a fazer a gente continua a regra de São Bento a gente continua os exemplos do Monsulio Efebio então o que teria que dizer a todas as pessoas da resistência a gente continua continuemos porque a vitória é nossa basta continuar que nosso senhor abençoa aqueles que são fiéis ao que ele nos ensinou e nós podemos estar certos que a vitória é nossa muito obrigado doutor Márcio muito obrigado doutor Márcio a sua benção agora por favor benedicto de inipotentes patrês e filhos que estão deixando superpos emonente center amén amén